Oi gente, vim passar aqui rapidinho pra falar com vocês sobre a Amazon Prime Day. São dois dias de super ofertas. Tem ofertas de todos os tipos de produto que vocês podem imaginar, tá? Tem pra todos os gostos e todos os bolsos. Nem só de produtos eletrônicos vive a humanidade. Vamos falar um pouquinho aqui também sobre a parte da beleza. Pessoal tech, não fiquem chateados comigo. É óbvio que eu vou falar um pouquinho sobre os eletrônicos, mas pra quem tiver interessado somente nos produtos de beleza, vou deixar a minutagem aqui pra você conseguir começar o vídeo certinho aonde é do seu interesse. Então vamos começar falando do que é a Amazon Prime Day. São dois dias de super ofertas aí, 48 horas bombando, todo mundo comprando, todo mundo conferindo todas as promoções. É praticamente a Black Friday da Amazon, antecipada, sabe? Você precisa ser assinante Prime, mas fique tranquilo, calma aí, não é difícil. Você vai fazer a sua conta no Amazon, vou deixar um link aqui pra vocês conseguirem chegar lá mais rápido. E aí quando você for finalizar o seu cadastro e a sua compra, ele vai perguntar se você quer virar assinante Amazon Prime. E sim, gente, tem que clicar lá, tem que colocar pra assinar. São 30 dias grátis de teste. Você pode ir lá no 29º dia, cancelar sem problema nenhum, é super fácil. Você vai precisar botar os dados do seu cartão de crédito, mas é só isso. Você não vai ser cobrado desde que não ultrapasse o 30º dia de gratuidade. Comprou tudo que você tem interesse, são esses dois dias de oferta. Aproveita ainda pra assistir os filmes que estão lá na plataforma da Amazon. Tenho certeza que depois você não vai querer cancelar, porque tem muitos vídeos super legais. É tipo uma Netflix, mas é voltada pro pessoal que curte os filmes da Amazon, sabe? Então eu sei que vocês vão gostar demais. Todos os produtos que eu citar aqui, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então você gostou de algum produto, gostou de alguma oferta, só clicar que você vai direto pra oferta que está mencionada nesse vídeo, tá bom? E tem outros também que você pode ir lá depois pesquisar e comprar super barato. Então vamos começar com os dispositivos da Amazon, que todo mundo ama e todo mundo fica esperando esses dois dias de oferta pra comprar com um preço muito, muito bom. Eu comprei a minha Alexa, a minha primeira Alexa. Eu comprei hoje, inclusive, tá? Acabei de comprar antes de fazer esse vídeo aqui pra vocês. Dentre todas as opções de Alexa, eu escolhi a modelo de entrada, né? Que eu vi até no comentário a pessoa falando que parecia uma latinha de sardinha. Mas é o seguinte, eu tava em dúvida entre duas Alexas. Tanto essa de entrada, que é a Dot 3, quanto a Eco Show de segunda geração, que é uma mais retangular, que tem uma tela. Porque eu queria comprar justamente pra acionar o monitoramento domiciliar e poder ver a Maria aqui quando eu estivesse fora de casa, quando ela ficasse sozinha. Porém, a diferença de preço tá muito grande, tá? Pra quem nunca teve uma Alexa, não sabe se vai se adaptar, não sabe se realmente é um dinheiro, se você tá jogando fora ou não, talvez a de entrada, a Dot 3, seja a melhor opção. Porque aí você vai comprar, vai se adaptar e depois você faz um upgrade, tá bom? Então você tem R$149,00 na Dot 3, que eu vou deixar o link aí pra vocês, que tem R$200,00 de desconto. Você tem também a versão que é uma bolinha, né? Daqui seria a Dot geração 4, que tá R$249,00, ou seja, R$100,00 mais barato do que a Alexa em formato de latinha. Qual a diferença entre as duas? Somente o designer e tem também uma qualidade um pouco melhor de som. Então, dizem que essa de bolinha tem uma qualidade melhor no som, porém, algumas pessoas falam que ela é um pouco mais surdinha, sabe? Quando você fala com ela, a Alexa, ela não responde com tanta rapidez, né? Quanto a outra, a de modelo de entrada. Então, tem essa divergência aí. Foi o que apareceu nas minhas pesquisas, né? Eu já tô querendo comprar há um tempinho, então eu acabo pesquisando pra comprar certinho e não me arrepender. Já a Echo Show 5, segunda geração, ela tá R$399,00, que era a que eu queria comprar. Mas R$149,00 pra R$399,00, eu achei que era uma diferença muito grande. Porém, se você estava paquerando a Echo Show 5, de segunda geração, vale a pena porque tá com R$200,00 de desconto também, tá? Então, assim, todas essas três estão com preço incrível. Todos os links eu vou deixar na descrição pra vocês. Então, corre, porque acabou o estoque, não adianta chorar que acabou, tá? Porque teve produtos aí que eu fiquei enrolando pra comprar quando eu fui tentar comprar, agora de noite, tinha acabado e fiquei aí chupando o dedo, literalmente. Já pra quem é mais ousado e tá procurando o melhor dispositivo que a Amazon pode te oferecer, temos a Echo Show 15. Smart Display Full HD de 15.6 polegadas à tela, tá, minha gente? Com conexão com a Alexa também, né? Óbvio. Tá R$1.499,00, R$400,00 de desconto. Se você estava paquerando a Echo Show 15, compra agora porque eu não acredito que você vai conseguir mais de R$400,00 de desconto nela, tá? E ainda pode parcelar em 12 vezes sem juros, o que é super facilitador pra gente. Outro dispositivo que me chamou muita atenção também foram os fones de ouvidos sem fio, com cancelamento de ruído e Alexa integrada. Com R$200,00 de desconto também, caindo de R$899,00 para R$699,00. Então, achei bem interessante também esses fones de ouvido. Me chamaram a atenção. Ainda não estou podendo? Ainda não, mas em breve poderei. E também divide em 12 vezes sem juros, tá? Temos outras opções aqui também, que no caso é o meu Kindle, que eu também comprei hoje, né? Comprei um Kindle de décima geração e também uma capa muito bonitinha. Quando chegar, vou mostrar pra vocês, tá? Só tem o preto mesmo, por enquanto, enquanto ainda não acaba o estoque. E de R$449,00 foi pra R$319,00, R$130,00 de desconto. Parcelando também em 12 vezes sem juros. Eu acho que é uma maravilha. Eu quis comprar um Kindle, porque eu gosto muito de ler, mas eu não gosto de carregar livro. E eu percebi que eu comecei a ler menos. Já tem pelo menos aí um ano e pouco que eu quase não leio mais por essa dificuldade de ficar pra lá e pra cá carregando o livro. Então, estou optando pelo Kindle. Uma, porque os e-books são mais em conta. Outra, porque a gente ajuda a natureza, né? E porque eu vou ter facilidade de ter todos os livros que eu estiver lendo ali naquele momento, na palma da minha mão, literalmente. Porque todo mundo fala bem desse Kindle. Todo mundo fala que quem lê através do Kindle depois não quer passar pra outro dispositivo eletrônico. Então, estou aí apostando que isso seja verdade, que eu não tenha jogado o meu dinheirinho no lixo. Então, é isso. Vamos partir agora para a parte da beleza, que foi a parte mais interessante, que eu vi que tem muitas promoções legais, tá? Vou começar aqui falando sobre Radalabo. Quem não conhece Radalabo, é uma loção hidratante com ácido hialurônico. E a Radalabo tem várias versões. E eu separei aqui porque eu uso Radalabo, tá? Inclusive, não, não tem resenha aqui no canal, mas eu uso Radalabo. Já usei tanto da versão normal quanto da versão azulzinha mais escura, que é a versão de clareador de pele. E eu te confesso que a minha preferida é a versão normal, que é a versão, que é a embalagem mais branquinha. Só que está na promoção três versões aqui que eu vi. Essa vermelhinha está na promoção, está por R$84,50 sim. Radalabo é uma coisa bem mais carinha. Normalmente você encontra acima de R$100,00, tá? Em alguns sites, em algumas farmácias. Então, quando você encontra um produto desse por R$80,00 e poucos reais, está numa promoção sim. Tem 170ml, vai durar muito mais que um mês. Vai durar aí uns três meses na sua pele. No mínimo, pelo menos na minha, demora aí em torno de dois meses e meio. Então, 170ml é o suficiente porque você passa só umas gotinhas no rosto, passa, já hidrata, vai passar o seu protetor solar, enfim. Pode passar antes de dormir também. Fica a sua escolha. A outra opção de Radalabo que nós temos é a que eu mais gosto, que é a Superácido Hialurônico, que está R$78,99. O preço normal é R$109,00. Também vendido e entregue pela Amazon. Normalmente, essa versão é, sim, mais barata do que as outras. Porém, é a minha preferida no sensorial. Quando eu coloco na mão e eu coloco no rosto, eu sinto que eu gasto muito menos produto do que a versão de manchas, né? A versão azul escurinha, que é própria para peles manchadas. A outra versão de ácido hialurônico que eu queria trazer para vocês é essa azulzinha, que está de R$129,00 por R$78,99. E essa versão tem ácido tranexâmico, que tem efeito clareador. Mas não comprem achando que vai ser uma coisa avassaladora na sua vida, que vai mudar a sua vida. Você só vai passar esse produto e você vai simplesmente clarear a sua pele, tirar todas as manchas, porque não vai. Juntando esse produto com os outros ativos clareadores, ele vai ser bom para o seu tratamento, tá? E tem vários tipos de ácido hialurônico na composição e todos os três têm 170ml. Como eu falei para vocês, dura uma vida. Diluindo esse valor aí em dois meses, dois meses e meio, quase três, super compensa. Fica muito baratinho. Muito mais barato e muito mais eficiente do que vários ácidos hialurônicos super caros que a gente tem aí no mercado. E outro produto que eu achei muito interessante com bastante desconto é o Gel Lavante Sabonete Líquido Mustela BB Azul de 500ml que tem aqui, é um gel lavante suave, é um sabonete corporal suave que eu, inclusive, já utilizei. Esse é o de 500ml, tá? Deixa eu ver aqui o de 750, se também está na promoção. Mas eu já utilizei ele porque eu tenho dermatite atópica, né? Que é quando você fica um pouco mais estressado e tal. Às vezes me dá umas placas vermelhas no corpo e eu não posso passar nada muito agressivo e dependendo do sabonete me dá alergia também. Então, esse de 500ml tá de R$55,01 por R$31,90. São 500ml de sabonete. É sabonete pra caramba, principalmente na pele de bebê, né? Que a gente não gasta tanto. Outra promoção interessante também tem a Biore, que é um sabonete facial de 150ml, tá? A Biore tem essa versão Marshmallow aí que é muito gostosa de utilizar. Eu já comprei o sachê há um tempo atrás e coloquei num vidrinho próprio pra fazer espuma, né? E é muito interessante. É muito gostoso de utilizar, tá? 150ml tá custando R$39,90. O preço normal é R$59,90 aqui no site. Outra opção bem legal é o gel de limpeza facial, controle de brilho da Nivea de 150ml tá custando R$18,79. O preço, ele já é bem acessível, né? R$28,90. Mas está com a promoção ainda melhor R$18,79, tá? Nessa promoção se você comprar no dia da Prime Day. Tem um outro hidratante aqui também facial eu não sei se é da Nivea eu separei pra vocês deixa eu olhar aqui é da Nivea também. Esse outro hidratante facial da Nivea ele já é um anti-sinais avançado também durante o dia com FPS 30, 50ml e de R$74,99 tá custando R$49,90. Também tá com preço bem acessível. Hidratante é muito importante mesmo que você tenha pele oleosa precisa passar hidratante, tá? Não deixa de passar não porque você precisa hidratar sua pele sua oleosidade não tem nada a ver com a falta de hidratação. Um beijo grande até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado e boa economia pra vocês. Tchau!